Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou falar hoje sobre arquitetura. Eu pensei bastante sobre que título dá para essa palestra. Acho que ainda ficou um título meio bosta, mas está de boa. Vamos seguir aí. Sou o Bruno. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Bruno das Neves, meu e-mail. Vamos nessa. A ideia aqui é que eu quero apresentar alguns problemas que são muito comuns quando a gente desenvolve software, quando a gente começa a construir as coisas, de projetos que nascem sem planejamento, sem nenhum tipo de design. E eu vou falar um pouco sobre domínios, sobre serviços, sobre eventos, filas, API, é coisa para caramba. Então, com certeza, eu não vou conseguir entrar a fundo em nenhum tema desses. A ideia é trazer alguns insights que eu tive com os amigos meus em alguns projetos atrás, trazer uma experiência que nós tivemos, como a gente botou essas coisas para funcionar e etc. Bom, um disclaimer, antes de começar. Essa tal que não é sobre DDD, não é sobre arquitetura hexagonal, CQRS, nem Zendiexpress, apesar do nome. Eu vou pegar alguns conceitos sobre esses caras aí, Tiano, Zendiexpress, mas dos outros. Vou tentar juntar isso, apresentar para vocês, mas não é exatamente sobre cada pontinho desse. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os problemas. Bom, uma visão muito comum de desenvolvedor, principalmente com todo respeito, mas antes de atingir alguma maturidade, é olhar tudo como crudes. É uma visão 100% data-cêntrica. São planilhas de Excel com esteroides. É uma visão glorificada de agendas. Não interessa o problema que você tem, você quer encaixar aquilo ali em quatro operações. Você insere, atualiza, deleta, pesquisa. Então, muitas vezes até a solução, o fluxo de como as coisas funcionam dentro do sistema está na cabeça dos usuários, não é nem o sistema, as regras de negócio nem estão no sistema. Isso é um problema muito comum. E ainda mais com toda a questão do REST, de frameworks que existem para agilizar esse processo de construção de novos sistemas, de APIs e tal, tudo ali. Update, select, post. Bom, outro problema também que a gente encontra muito em sistemas, principalmente quando usa geradores, projetos que fazem o scaffold de tabelas e tal, é gerar modelos anêmicos. Muitos desenvolvedores não têm o cuidado de prestar atenção nisso. Então, geralmente, são entidades, models, cheios de getters, setters, sem comportamento nenhum. São arrays em formato de objeto. Isso também é outro problema muito comum. E acaba gerando um código espaguete, que todo mundo sabe, um código com baixíssima coesão, sem estrutura definida. Então, tem uma frase muito interessante do Marty Fowler, que diz que o maior problema de ter um modelo anêmico é que você paga o custo de ter um bom modelo, você cria as classes, você faz a parte chata, mas você não usufrui dos benefícios daquilo. Outro problema também interessante tem esse termo que o pessoal geralmente é usado nesse contexto de ORMs, que é impedance mismatch, que é a dificuldade de encaixar o modelo relacional com o paradigma da orientação a objetos. E trazendo para o que eu queria falar aqui, eu acho esse termo interessante também, que é muito difícil, pelo menos na minha experiência pessoal, conforme a gente vai prestando mais atenção em trazer a linguagem do negócio para dentro do sistema, é meio limitado a gente usar o REST e representar o nosso negócio, os verbos negociais, simplesmente com quatro verbos. Não que não seja possível, existem APIs muito bem construídas, muito bem planejadas, mas eu vejo isso um pouco limitante. Então, para fazer essa palestra, eu pensei em um case, outro case também meio bosta, mas é só para ilustrar. Defini o nome de That Book. A ideia é ser uma plataforma onde você cadastra leitores, cadastra livros, registra quais livros um cara tem e quais os desejos que aquele leitor tem também. E a ideia é você descobrir oportunidades de troca de livros entre os leitores. Então, vamos falar sobre as estratégias, esses insights que eu gostaria... Espera aí. Sobre esses insights que eu queria falar com vocês, do grego estrategia. Domínio. Vamos começar pelo coração da parada. Comportamento. Entidades, models, value objects, domain services, aggregates, devem ter comportamento. Isso a gente está pegando um pouco do mundo do DDD ali. Mas, independente de DDD ou não, eu acho importante a gente pensar nessa questão de modelo rico, onde as classes têm comportamento, elas não têm só getters e setters, elas têm estado, elas têm encapsulamento. Isso faz toda a diferença. E linguagem ubíqua também, que é um termo que veio do DDD, que é, em vez de a gente usar aquela... essa linguagem de crude nas nossas operações, a gente trazer toda a linguagem negocial daquele problema que você está tentando resolver. Se o cara lá do produto usa o verbo X, você deveria trazer o verbo X para dentro do sistema e não levar toda a terminologia da galera de desenvolvimento para o negócio. Que é um problema, inclusive, que muitos ERPs fazem. A galera do software muda a forma como o negócio funciona e não o contrário. Então, um exemplo simples. Vamos pensar em uma entidade que representa os leitores, dentro desse case. E tem um lance interessante que vem da... Não sei quantos conhecem aqui, já ouviu falar. Tem até uma palestra do Matheus Gontijo, que fala sobre o objeto calisthenics, que um dos princípios lá é TEL, Don't Ask. Você tem que dizer para o seu modelo o que ele tem que fazer, você não tem que ficar perguntando para ele. Então, dentro desse leitor, vamos imaginar que eu tenho uma coleção de livros aí dentro e eu quero registrar um livro que pertence a esse leitor. Então, seguindo essa ideia do TEL, Don't Ask, eu deveria colocar essa regra de negócio, por exemplo, para eu não ter livros repetidos, essa regra deveria estar dentro da entidade. Eu não tenho que perguntar para ela, me dá quais livros você tem aí, e aí, fora da entidade, eu tomo a decisão ou não de chamar o método de registrar o livro. Não, esse comportamento, essa regra de negócio deveria estar dentro da entidade. Esse é o exemplo usando entidades, claro. Esse é um princípio bem interessante, que já vai de encontro a essas coisas que eu falei, de linguagem ubíqua, de comportamento, de fugir do modelo anêmico. Bom, vou falar um pouco de serviços. Serviços aqui eu quero dizer principalmente daquele conceito de service layer, que é uma fachada de operações que a sua aplicação pode fazer, um cardápio. Bom, tem alguns anos que eu venho estudando de como melhorar a forma como eu construo software. Até dei uma palestra sobre isso três anos atrás, que era como o de Buzz. Que é um pattern muito interessante de como a gente organizar a nossa aplicação. Em vez de a gente ter classes que fazem tudo sobre determinado assunto, a gente redistribui isso em classes que têm objetivos muito específicos. Elas são ações. Então, em vez de eu ter um book service, onde lá dentro você cadastra livro, você atualiza, você consulta, você deleta, você faz tudo, você teria classes específicas para cada ação. Então, você tem cadastrar livro, teria, sei lá, registrar livro. Tudo que você fizesse seria uma classe separada, seriam comandos. É bem na ideia do command pattern. E o grande lance do command bus é que você consegue decorar ele. Falando um pouco sobre o command bus, ainda ele é composto por três partes. A gente tem o command à esquerda e a gente tem o command handler na direita. Eles têm um relacionamento de um para um. Então, um command, ele representa a intenção daquilo que você quer fazer, ele carrega uma mensagem, ele carrega o desejo do seu usuário, e o handler é o cara que executa. Ele é especialista em executar aquela mensagem. Então, é de um para um. E você poderia, por exemplo, pegar um command e dentro do método execute do command handler, passar a instância do command, que iria funcionar. Mas a grande sacada... Isso é o command pattern. Uma das formas, né? Mas o grande lance do command bus é você ter um cara no meio disso que ele carrega a mensagem, entrega para o handler, ele conhece. Cada command que você registra no seu command bus, ele faz um mapeamento de um para um, quem é o command e quem é o handler desse cara, quem é o command e quem é o handler desse cara. Então, quando bate o command dentro do buzz, ele já sabe quem é o handler e entrega. E nesse percurso, ele decora esse comportamento. Ele inclui o que a gente chama de middleware. Eu estou falando muito aqui, pensando também no tactician, mas a maioria das bibliotecas tem conceitos parecidos. Então, entra a informação, vai passando pelos middlewares, até chegar no cara que vai executar aquilo que você quer de fato, que é o command handler. E esses middlewares é plug and play, digamos assim. Você pode colocar e você pode tirar. Então, vamos pensar que a gente tem um middleware para logar informações, tem um middleware para abrir transação e fechar transação, porque passa pelo middleware antes de ser executado e depois. justamente esse formato de cebola. Então, transação é um exemplo bom. Filas. Tem várias coisas legais que a gente pode fazer com middlewares. E aí a gente pode criar um command bus para cada tipo de necessidade. Um, se for via linha de comando, outro, se veio pela API. E registrar middlewares que fazem sentido para cada tipo de uso. Então, falando um pouco do que é um command na prática. É uma classe, é um DTO. Ele carrega uma informação. Ao contrário daquele lance do modelo anêmico, a ideia do command aqui é que ele não precisa de comportamento. No máximo, algum tipo de validação. Ele só vai levar as informações que são necessárias para aquela ação ser realizada. Então, para eu catalogar um livro no meu sistema, eu preciso de título, eu preciso da editora e eu preciso da categoria, só. Então, eu passo as informações aqui dentro, crio um consultor, recebo essas informações, coloco uns getters, não setters, porque eu quero que essa mensagem seja imutável. Eu não quero que nenhum ponto do meu sistema, a minha aplicação tenha o poder de alterar aquilo que veio do meu usuário. Isso é um comode. E o comode handler é um cara que executa. Então, eu tenho um catalog, book handler, e ele tem um método handler, que é uma convenção, nesse caso aqui, mas tem várias bibliotecas e é personalizável. Então, ele recebe um objeto do tipo catalog book, que é o comode, e executa isso. Bem simples essa ideia. Bom, quando a gente começa a usar a comode bus, uma coisa vai levando à outra, você vai estudando, e eu vi que isso acaba levando a gente para um padrão arquitetural chamado CQRS. A ideia do CQRS é a gente dividir nossa aplicação em dois modelos, um de leitura e o de escrita. Se você tem uma classe, ela deveria ser responsável em alterar alguma coisa, inserir alguma coisa, mas não consultar. Já o lado de leitura, ele não deveria ter efeito colateral, ele deveria só fazer consultas e te retornar uma informação. Ele não deveria atualizar a tua base de dados, ou seja lá o que for. Então, representando isso aí, você tem a interface, você tem dois modelos, Command Model, Query Model, e você tem o Storage. O Command Bus cai muito bem nesse lado do Command Model, nesse lado da escrita. E, do outro lado, você tem a liberdade de fazer o que for necessário para aquele teu projeto. se você precisa de performance na hora da leitura, você pode, sei lá, trabalhar com um banco diferente, um banco de dados para o lado de leitura. Isso te dá a oportunidade de você, por exemplo, se faz sentido na tua aplicação ter consistência eventual, tipo, no lado da escrita, é a base, é a fonte única de verdade, esqueci o termo certo. Mas é lá onde está a verdade, o status correto do teu sistema está ali dentro, o estado. Já o lado de consulta, ele pode estar certo de tempos em tempos, não tem necessidade, não é tão relevante se em determinado segundo ele está desatualizado. Então, quando você trabalha com o CQRS e divide a tua aplicação em dois modelos assim, isso te dá a liberdade de tratar problemas específicos de maneira específica. Você não precisa colocar uma lente só para lidar com qualquer tipo de problema. indo mais a fundo, aí a gente começa a falar de command bus, aí você tem a necessidade de chamar vários comandos em sequência. Você executa um comando e depois você precisa executar outro. Como é que você faz isso? Você pode ter um controle lá que cria várias instâncias e quando chega o retorno você faz outro. Ah, mas isso for assíncrono. Como é que eu faço? Bom, uma ótima maneira da gente começar a desacoplar as coisas são eventos. são notícias que aconteceram no sistema. Em outros termos, são acontecimentos registrados no passado que carregam informações do ocorrido. Permitem desacoplar unidades do sistema. E para cada evento a gente tem um conceito de listeners e subscribers, que são os caras que vão escutar o que aconteceu e vão iniciar novas rotinas. Nesse caso do command bus, talvez iniciar novas instâncias de comandos e jogar para frente. Então, como é um evento na prática? É uma classe simples também. Nesse caso aqui, o livro foi catalogado. É relevante para quem escutar esse evento saber que livro foi esse. Então, eu pego, coloco o objeto do livro lá. Então, na hora que eu for disparar esse evento, instanciar esse evento, eu vou passar para ele a instância de que livro eu estou me referindo. isso é um evento. E isso é um subscriber. A maioria desses conceitos, desses exemplos que eu estou mostrando aqui foram feitos usando o Symfony. Então, no Symfony eu tenho essa interface aí, event subscribe interface, e aí eu registro nesse método get subscribed events, faço um pareamento ali de um nome de um evento para qual método vai ser executável, um k-label. Então, eu tenho esse método aí de quando acontecer esse evento, e aí eu, nesse meu caso aqui, a ação que eu quero tomar é pô, foi registrado um novo livro, eu quero notificar a galera que pode ser que tenha uma nova oportunidade de troca de livros. Então, eu instancio um novo comando e jogo para o Command Bus. Pronto. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar com o Command Bus, como eu estava falando que existe em MiddleOS, vamos pensar que eu estou usando um MiddleOS de transação, um MiddleOS ali para o Doctrine. Então, antes de chegar lá no meu handler, ele abriu a transação. E depois que passou pelo meu handler, ele fecha a transação. E se dá um pau ali no meio? Eu gravei um evento, eu lancei um evento, se deu problema, eu não quero que aquele evento dispare um novo comando. Um novo comando. Então, para isso, tem um conceito também de recordas. São caras bem simples que têm o objetivo de gravar os eventos que aconteceram. Ele vai registrando aquilo e depois, lá na pilha dos MiddleOS, tudo ocorreu bem, aí sim, ele pega esses eventos, entrega para o evento de dispatcher para notificar quem tem que ser notificado e assim o sistema prosseguir. Então, o evento de recorda é bem simples, ele coleciona os eventos, ele tem esse método record, que ele vai inserindo aí nessa coleção, tem um método para limpar e um método para liberar. E aí, a utilização desse recorda, geralmente, ele é configurado como um serviço, então, dentro do meu handler, eu injeto esse serviço de recorda, isso é uma forma bem direta para a gente usar ele, acredito que tenha formas melhores de refatorar isso aí, mas, enfim, eu vou ali, eu estou no método, no handler, que registra um livro, então, faça o que tem que fazer, no final eu gravo ali que um livro foi registrado, um evento. Isso aí, quando eu fiz isso aí, ninguém foi notificado ainda, mas aí, quando passar pelos middleware, aí sim a coisa vai acontecer. E o middleware seria algo parecido com isso aqui. Não é complicado, se está parecendo complicado, não é complicado. As interfaces de middleware no TechTition, que é a biblioteca que eu estava usando, ela força esse método execute, que ele recebe o comando que vai ser executado e o próximo middleware. Isso aí não é tão relevante porque eu quero explicar aqui, mais para essa parte do Recorded Events, que eu pego, eu libero os eventos que estavam lá no Event Recorder, itero sobre eles, e aí sim, eu notifico todo mundo. Ou seja, quem tinha que ser executado aconteceu, minha transação já fechou lá, faz sentido eu notificar todo mundo, porque está tudo bem, então eu libero esses eventos. Bom, vou falar de filas. da lei do PHP. Filas são uma excelente forma de a gente dar poderes especiais para o PHP. Um que vem logo de cara na cabeça é para a gente disparar rotinas assíncronas. Vamos supor que a gente tenha alguma atividade lá que o usuário toma no sistema e ele não tem necessidade de ver o retorno daquilo na hora ali na tela, então ele dispara a ação, o teu sistema joga aquilo ali para uma fila, retorna rapidamente para o teu usuário e aquilo ali vai virar um processo em background. E é ótimo para a gente evitar cronjobs, para a gente ficar colocando coisa ali no sistema operacional que tem que ser executado de tempos em tempos. Com esse esquema de fila, a gente consegue reagir às coisas quando necessário. É muito mais eficiente. Claro, você vai precisar de um consumer, um consumidor que vai ficar conectado na fila escutando o que está acontecendo. Teve uma palestra, acho, de Habit MQ uma gorinha. É isso. Bom, e usando comand bus, usando comandos, é muito fácil a gente colocar para esses comandos serem executados assincronamente. Eu posso criar uma classe abstrada, uma interface que meus comandos vão implementar esses caras e na hora que bater lá no meu comand de buzz eu posso ter um middleware que fica ali escutando. Pô, esse cara aqui implementa essa interface? Não, não implementa. Então, segue o jogo. Tudo normal. Implementa? Pô, vou jogar para a fila. Isso seria mais ou menos assim. Tem um middleware de filas e aí eu verifico. Pô, esse comando aqui implementa ou não? Se não implementar, segue o jogo. Se não implementar, aí eu jogo para a fila e acabou a execução. Entendeu? Aí o meu usuário vai ter o retorno rápido, vai ter aquela percepção de velocidade e essa atividade vai ser enfileirada e vai ser executada em outro processo. Tem vários motores aí, várias ferramentas para a gente trabalhar com fila. Habit, Amazon SQS, Active MQ, enfim. Com todas elas, eu acho que é tranquilo a gente implementar uma estratégia parecida com essa. um problema muito comum com PHP é que não é muito confiável a gente colocar consumidores ali na linha de comando escutando o que está acontecendo, é muito comum ter vazamento de memória, cair, etc. E o teu negócio não pode parar, o teu filho não pode parar. então tem gerenciadores de processo que facilitam e ajudam a melhorar a confiabilidade dos teus processos em PHP, que estão rondando provavelmente linha de comando. Uma delas é o Supervisor, que ela fica escutando e diz, opa, esse processo aqui em PHP não está respondendo legal, caiu, ele toma conta ali para pegar e subir um novo consumidor e tudo vai continuar funcionando. Tem um bundle também bem interessante, específico para a Symfony, que chama Long Running, que tem uma série de otimizações para otimizar o framework, o teu processo que vai ser executado em background lá, para ele ser mais confiável. E agora, assim como eu falei no começo, eu acho que eu bati bastante no REST, na questão dos ervas, HTTP e tal, e o grande ponto aqui que eu vejo é que as coisas todas fizeram bastante sentido foi quando eu cheguei na parte da API. Tem um texto interessante do François Zaninotto, que ele fala que, por causa da ênfase que o GraphQL dá no esquema, ele acaba forçando que os desenvolvedores, tanto de front-end quanto de back-end, pensem nas coisas e conversem a respeito das coisas importantes antes. Eu já dei uma palestra sobre GraphQL em alguns eventos, tem uns slides, não vou entrar exatamente, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, já conhece, já trabalhou, mas é uma especificação criada pelo Facebook para a construção de APIs. A gente pode dizer que seria um concorrente para o REST. E é fortemente tipada e ela gira em torno de um esquema. Nesse esquema, você descreve tudo o que o seu sistema faz, tanto para consulta quanto para alteração, deleção e etc. E, ao contrário do REST, é você que define esse esquema, você usa a linguagem que você quiser. Então, se você, falando ainda nessa questão de ter uma arquitetura expressiva, é muito legal a gente representar isso, inclusive, na API. Então, você pode usar todos os termos negociais que você tem ali e trazer para a API. Ah, e sobre essa questão do esquema, ele é dividido em duas partes muito importantes, que são as mutations e as queries, que é justamente esse lance da escrita e leitura. E a gente começa a fazer uma analogia aqui que isso parece muito com a ideia de CQRS, que a gente tem justamente lá um lado de leitura e outro de escrita. Então, acabo... Ainda vou falar sobre isso, espera aí. Bom, do lado esquerdo, usando a linguagem do GraphQL para definir tipos, definir esquema, aquilo ali é uma representação de uma mutação. É uma operação, no caso ali, catalogar um livro. Então, eu tenho o título, eu tenho a editora, eu tenho a categoria, e essa operação retorna um livro. É simples ou não é simples eu relacionar isso aqui com o comode? É muito simples. Porque o comode também são ações que você quer fazer no teu sistema, ações de escrita. Então, é muito fácil juntar uma coisa a outra. Falando de Symfony, existe um bundle da galera do Overblog, onde você pode trabalhar com o GraphQL. E tem várias formas de você mapear teu esquema. Seja com classes, PHP, desculpa, seja com IML, seja com a linguagem lá do GraphQL, que tem um nome que eu esqueci. E também, usando IML, você pode usar o Expression Language do Symfony, que é uma forma que eu encontrei de simplesmente abolir toda uma categoria de classes na minha arquitetura. Então, usando o Expression Language, olha só, vamos analisar esse arquivo. Eu estou no arquivo de mutations, eu tenho a mutation ali de catalogar livros, ela retorna uma informação do tipo livro, os argumentos para eu criar, para eu catalogar esse livro, é o tipo, a editora, a categoria, e os tipos dele ali, o GraphQL é legal, porque nesse esquema, por ele ser fortemente tipado, você já fala se determinada coisa é obrigatório, não é, tal, então, a tua API ali, ela já vai barrar coisas inválidas, não vai nem bater no PHP praticamente. Então, e você define um resolver, que é o cara responsável em resolver essa parada para você. E usando o Expression Language, eu posso simplesmente aqui, eu pegar o serviço do Command Bus no meu sistema e falar, resolve isso aí para mim. Aí ele queria, eu defini aqui, quando isso acontecer, você vai criar um objeto desse Command, e passando pelo consultor dele essas informações, pronto. Então, da tua API já vai direto para a tua camada de serviço e dali para o seu domínio e em adiante. Experiência pessoal, isso aqui foi muito legal, foi uma das sacadas que a gente teve em um último projeto, que, pô, eu não precisei criar controles, eu não precisei criar classes de resolvers. Claro, se você tiver alguma coisa mais complicada, faz sentido você extrair isso aqui, refatorar, criar uma classe que resolve isso aí de uma maneira mais clara, mas para a maioria das coisas isso aqui já resolve. Então, a ideia era mostrar para vocês vários exemplos, vários pontos que eu gostaria de destacar para vocês de como eu tenho pensado sobre arquitetura nos últimos tempos. E aí eu tenho um repositório, eu criei um repositório com esse exemplozinho para mostrar para vocês, que está liberado lá no GitHub, chama Expressive Architecture. E, antes de a gente prosseguir, deixa eu mostrar aqui rapidamente como ficou essa estrutura. Bom, então, falando do mais alto nível da nossa API, isso aqui é um projeto Symfony, Symfony 4, então, já tem essa estrutura nova de pastas do Symfony. Então, nessa pasta de configuração, por padrão, esse bando do GraphQL, ele gera essa pasta GraphQL aqui, isso é personalizável. Então, eu criei aqui duas pastas, uma de esquema e outra de types. Nos types, eu defino como se fosse assim, fazendo uma analogia bem tosca, quais são os tipos da minha API. Eu tenho um tipo livro, que é composto por esses campos, eu tenho categoria, que é um enum, e tem o reader. Mas, até agora, eu só estou definindo os tipos. E aqui em esquema, eu falo como isso aí funciona. Então, na parte de mutation, que são as operações que serão realizadas, as operações de escrita que serão realizadas, eu defino aqui as mutations. Então, eu tenho o registrar livro, que tem aquele esquema que eu falei para vocês da Expression Language, e ela tem algumas variáveis especiais, se você quiser pegar o usuário que está logado no contexto de segurança do Symfony, já tem uma variável especial. Tem várias coisinhas que te ajudam se você decidir seguir por esse caminho aqui. E na parte de leitura também. Então, eu defino aqui um fio de books, que seria, sei lá, o meu end point, entre aspas, onde eu consultaria os meus livros e o meu end point de readers. Então, seria o lugar onde eu acessaria o meu modelo de leitura, falando de CQRS. Isso aí poderia ser, inclusive, um query bus. Tem um comodibus, tem muitos projetos que vem a necessidade de criar um query bus, que é bem parecido com o comodibus, só que ele retorna informações. No meu caso aqui, não era necessário. Então, essa é a parte onde eu defino a parte da API. E aí, na parte aqui do fonte mesmo, analisando aqui essa estrutura de pastas, eu não tenho uma pasta controller, eu tenho só esses namespaces de entidade, eventos, subscribes, middleware, exceptions, migrations e tal. Numa abordagem mais DDD mesmo, forte, eu poderia ter os contextos delimitados, talvez seguiam a ideia de componentes, mas não era sobre isso que eu queria falar aqui. Eu queria mexer pouco na estrutura de como o framework está. Então, eu não tenho controle. Aquela minha camada lá na API, aquela configuração de resolvers, ela já está passando para o meu código-fonte. Então, vamos entrar aqui em service. Estou rindo desse nome de service, que teve uma talk do Nelson hoje falando que service is the new Enzo. Rir demais. Enfim, às vezes eu tenho dificuldade também de dar nome às coisas. Service poderia ser commands. O problema de usar o nome commands é que muitas vezes colide com aquela ideia de comandos CLI, do Symfony. Então, às vezes dá umas dores de cabeça com o auto-wire e tal. Mas, enfim, eu usei service. Então, eu tenho aqui um comand, aquele de catalogar um livro. É uma classe super simples que recebe essas informações e tem os getters. E aí, o handle dessa classe, eu já tinha mostrado para vocês, tem um consultor e tem um handle aqui que recebe esse objeto. E é interessante vocês verem aqui que eu não estou dando flush, eu não estou abrindo transação, eu não estou fazendo nada disso, mas isso é feito. É feito por quê? Porque existe um middleware, conforme eu falei anteriormente. Tem esse arquivo aqui de configuração, do tactician, onde eu defino quais middlewares serão executados. O mais importante deles é o último, que é o command handler, que é quando a mensagem vai ser entregada, vai ser entregue para quem é responsável vim executar. Mas, antes disso, todas essas são feitas. Então, a primeira delas é verificar se aquele comando deve ser jogado para uma fila. Porque, se eu tiver que enfileirar isso, não faz sentido eu seguir em frente. Ele vai ser despachado para a fila e aí outro processo vai ler isso e vai dar continuidade. E assim por diante. Vamos lá. Então, tem os commands, tem os handlers, tem os middlewares, que são alguns personalizados que eu criei. Esse da fila que eu havia mostrado para vocês também. Que aqui, como eu não tenho nenhum habit, nem nada rodando aqui, seria algo parecido com isso aí. Está comentado. E aqui ele de liberar os eventos também do Event Recorder para passar para o Event Dispatcher. Tudo isso aqui é o repositório. Estou com o repositório aqui, vocês podem olhar no GitHub. Bom, é isso. Aí na parte da API, pegando um pouco aqui, não sei quem já viu alguma coisa sobre o GraphQL, a tua API já nasce documentada praticamente, porque você é obrigado a definir um esquema, ele é fortemente tipado, ele é validado, então ele automaticamente, ele tem um recurso de introspecção que você consegue verificar o que tem na tua API. Então, dentro de query, eu tenho aqui, eu posso constar livros e leitores, e dentro de mutation, eu posso cadastrar leitor, cadastrar um livro de um leitor, cadastrar um desejo de livro de um leitor, catalogar um livro e cadastrar leitor. E aqui ele já mostra quais são as informações que entram e as que saem. Então, eu vou consultar alguma coisa aqui, besta, então eu vou consultar os livros que estão cadastrados, e ele já tem autocomplete por causa justamente desse recurso de introspecção dele. Então, eu quero mostrar a ID e o título. Então, ele vai lá na minha base, passa por tudo aquilo lá e traz só isso aí para mim. Beleza, vamos cadastrar um livro novo aqui. Então, usa o termo mutation e aqui ele me mostra quais são as mutations que tem disponíveis. Então, eu quero cadastrar um novo livro. E aí, beleza, sou obrigado a informar o título. Então, pego a PX. Estou digitando só com a mão, por isso que está bastante lento. Está de boa. Está acabando aqui. Sei lá. E a categoria. E aí tem um negócio legal também no GraphQL que se chama enums. Então, se eu vim aqui na minha documentação aqui, se eu clicar em categoria, ela é do tipo enum, ela tem valores prontos, que eu defino lá no esquema. Deixa eu voltar lá só para mostrar isso aqui que eu acho legal. Apesar do PHP não ter enums nativamente, o GraphQL pode fazer esse papel e é bem legal. Então, eu defino aqui o tipo enum e são esses os valores possíveis. Então, aqui na documentação isso aqui já aparece e na hora que eu estou aqui passando a categoria, o autocomplete já vem também com os valores possíveis. Ficção. E aí, como essa mutation retorna um livro, o livro que vai ser catalogado, eu quero retornar o ID dela e o título. Rodei, ele cadastrou lá, criou o ID dele. Então, se eu voltar para aquela query inicial, quero mostrar os livros. Soltei. Então, apareceu o PHPX lá. Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Foram algumas experiências pessoais que a gente teve nos últimos projetos. eu acho que ficou interessante, ficou clean, ficou manutenível. É fácil a gente evoluir essa base. A gente incluir comportamento, tirar comportamento, testar, porque a maioria das classes elas têm responsabilidade única. Então, para você testar, isso é bem tranquilo, é bem simples você mocar as dependências e tal, porque você não tem nenhuma classe fazendo muita coisa. E é isso, eu queria agradecer também meus brothers Leon, o Ciro e o Marcelo, que eles participaram desse processo que a gente decidiu como essas coisas funcionavam. E é isso. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, aplausos 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 E aí